DJ Ruibu tá hoje, DJ Ruibu tá aí Eita vida boa que vem a levada, bicicleta, lança e o jaguar Baixei o vidro fazendo a parte se impressionar Ela gostou do vilão, vestia de gringo, só tem de milhão Tocando pagode, fogo no bob, copo de sete, senta na mão Tô na visão, na intenção, imaginando a safada dando um sentadão A noite promete, na hora do médico, abrija-se, é enxame pelo vulgo que é de ladrão Quem ganhou seu coração, de uma forma diferente, causando tumulto Ela é de darte, eu de nike, casal perfeito, dame um vagabundo Quem roubou seu coração, de uma forma diferente, causando tumulto Ela é de darte, eu de nike, casal perfeito, dame um vagabundo Usei calcatece, morde, vejo no olhar em vez Só quero o que é meu, porque o que não é não me interessa Usei calcatece, morde, vejo no olhar em vez Só quero o que é meu, porque o que não é não me interessa Só quero o que é meu, porque o que não é não me interessa A favela venceu, e ali com ela vi um novo sorriso É que nem o Neymar, quando eu parto pra área Já sabe que ali vem um lança-misso A favela venceu, e ali com ela vi um novo sorriso É que nem o Neymar, quando eu parto pra área Já sabe que ali vem um lança-misso Ela é de darte, eu de nike, casal perfeito, dame um vagabundo Quem roubou seu coração, de uma forma diferente, causando tumulto Ela é de darte, eu de nike, casal perfeito, dame um vagabundo Usei calcatece, morde, vejo no olhar em vez DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas Aerocleta, lanci o Jaguar, baixei o vidro fazendo a part se impressionar